Gênesis, capítulo 1 No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse, Que haja luz! E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia. E na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão. E a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse, Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra. E nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse, Que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que dêem sementes e árvores que dêem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse, Que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes. A maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse, Que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que haja aves que voem sobre a terra. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse, Aumentem muito em número e enxam as águas dos mares e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse, Que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse, Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo, Tenham muitos e muitos filhos. Deus, espalhem-se por toda a terra e a domínem. E tem um poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio o manhã. Esse foi o sexto dia. A noite passou e veio o sexto dia. A noite passou e veio o sexto dia. A noite passou e veio o sexto dia.